Salut! Você está no quarto episódio da série Francês 360, aprendendo o francês de verdade, enquanto acompanha a história da Marie em Paris. No episódio de hoje, você vai aprender bastante sobre pronúncia. E também vai aprender mais sobre a cultura francesa, acompanhando a Marie, que agora está com fome. A Marie é gente como a gente, né? Agora, deixe seu like aqui nesse vídeo e vamos começar o quarto episódio. Boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Bom soar, meus amigos! Como vocês estão hoje? Espero que tudo bem com vocês! Então, agora, gente, nós vamos descobrir o que aconteceu com a Marie. E, na verdade, nós vamos testar agora a compreensão de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui agora a minha tela, tá? E vocês podem ver aqui na minha tela, testez votre compréhension, testez a sua compreensão. Então, vamos primeiro ler o exercício e, logo, em seguida, vamos ouvir a história, o final da história da Marie e do Bertrand. Geralmente, quando eu faço o teste de compreensão, para quem acompanha sempre o meu trabalho, geralmente eu faço um de verdadeiro ou errado, não é? Mas hoje é diferente e nós temos que escolher aqui qual das duas afirmações está correta, tá bom? Eu vou ler uma primeira vez em francês. 1. Bertrand e Marie vão visiter as catacombas de Paris. 2. Bertrand e Marie vão visiter as catacombas de Paris. Não precisa responder agora, agora, não. B. Marie é no commissaria, car ela perdeu seus papéis. 2. Marie é no commissaria, car ela não tem compreensão de policiais. C. 1. Marie entend a voz de Bertrand ao commissaria. 2. Marie telefone a Bertrand, que chega ao commissaria. D. 1. Bertrand realiza um reportagem ao commissaria. D. 2. Bertrand vem declarar a perte de seus papéis. E. 1. Bertrand décide de présenter Paul à Marie. D. 2. Bertrand emmene Marie chez Paul. F. 1. Bertrand e Marie s'embrassent. D. Bertrand e Marie se prennent dans les bras. G. 1. L'histoire é terminé. D. 2. L'histoire n'est pas terminé. On peut imaginer les aventures de Marie et Bertrand. Beleza! Tem pessoas que já responderam tudo. Não é possível, gente, responder tudo. Vocês precisam ouvir. Vocês não sabem ainda? Vamos lá, então. Vocês estão prontos? Um, dois, três e vamos! Um, dois, três e vamos! Um, dois, três e vamos! Dans l'épisode précédent de Immersant Française 360. Bertrand! Quelle coïncidence! Ou peut-être est-ce le destin? Bertrand, qui s'est rendu compte qu'il a perdu ses papiers, est ici. Il est venu au commissariat le plus proche pour déclarer la perte de sa carte d'identité. Il sursaute en entendant Marie crier son nom. Il explique alors aux policiers que Marie est une touriste brésilienne et arrange la situation. Marie est heureuse, mais elle a toujours faim. Bertrand décide de l'emmener chez Paul pour manger un croissant tout chaud. En sortant du commissariat, il dit à Marie, à partir de maintenant, je ne te quitte plus. Marie ne sait pas comment remercier Bertrand et finalement l'embrasse. Tout va maintenant pour le mieux pour les deux tourtereaux qui peuvent continuer à manger des croissants et se balader dans Paris et le reste de la France. Mais que le destin réserve-t-il à ce sympathique couple? E aí, gente, como foi a compréhension de vocês? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela também. Tic, tic, tic. Ok, então vamos do início. Ah, nous temos duas proposições. Bertrand et Marie ont visité les catacombes de Paris. Deux. Bertrand et Marie vont visiter les catacombes de Paris. O que que vocês me répondem nessa A? Nessa primeira pergunta, né? Un ou deux? Aqui, tem uma pegadinha, né? A resposta correta aqui. Eu vou primeiro mostrar a diferença, né? Bertrand et Marie ont visité les catacombes de Paris. Aqui, nous estávamos usando o passado, né? Le passé composé, que nous vimos bem rápido na terceira aula, tá? E foi, a gente viu muito, muito rápido, mas a gente viu que se usa o verbo avoir, que significa ter, no presente, e depois se usa o participe passé, do verbo, né? Então, Marie et Bertrand visitaram as catacombes de Paris. E a segunda frase está, Bertrand et Marie vont visitar as catacombes de Paris. Nous estamos usando o futuro próximo, né? A maioria de vocês respondeu 1. E, realmente, é a resposta correta, né? 1. Eles visitaram as catacombes de Paris, né? Foi na terceira aula. Correto? Terceira aula. E, nós vimos, né? O futuro próximo, também, ao longo dessa semana, usando o verbo aller, que significa ir, e depois um verbo no infinitivo. Eles vão visitar as catacombes de Paris. Ok? B. Marie est au comissariat car elle a perdu ses papiers. Marie est au comissariat car elle a perdu ses papiers. E. Marie est au comissariat car elle n'a pas compris le policier. Marie est au comissariat car elle n'a pas compris le policier. B. O que 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 vocês me falam na B? B. Qual a resposta certa? Aqui, a gente já vai responder, também, porque foi o que nos vimos ao longo da semana. Então, tá tranquilo. Não. A resposta correta é a resposta... Espera aí, eu não traduzi. Marie est au comissariat car elle perdeu os documentos. E 2. Marie est au comissariat car elle n'a pas compris le policier. Muito bom, gente. Todo mundo tá falando 2. É isso mesmo, resposta 2. E nós vimos ao longo da semana, também, que entender é compreender. Então, aqui, está também no passado, mas não tem problema. A Marie tá na delegacia porque ela não entendeu policial. Marie est au comissariat car elle n'a pas compris le policier. C. Agora, só vou traduzir e a gente vai reescutar uma vez. Marie entend la voix de Bertrand au comissariat. A Marie escuta a voix do Bertrand na delegacia. Segunda opção. Marie telefona a Bertrand que arrive ao comissariat. A Marie liga para o Bertrand que chega na delegacia. Não vou responder agora para deixar mais chances para quem não tinha entendido, mas eu estou vendo a resposta de vocês. D. Bertrand realiza um reportagem ao comissariat. D. O Bertrand está fazendo uma reportagem na delegacia, lembrando que o Bertrand é jornalista. Isso foi... Tá. Vamos lá. Não vou falar demais, não. Não vou dar as respostas. D. O Bertrand vem declarar a perda de seu papiers. O Bertrand está vindo declarar a perda, a perda, a perda dos seus documentos. Nós vimos que papiers são os documentos de identidade. E. Bertrand decide de présenter Paul à Marie. O Bertrand resolve apresentar o Paul para a Marie. O Bertrand amende Marie chez Paul. O Bertrand leva a Marie na casa do Paul. No Paul, né? Na padaria Paul. Nós vimos isso também na aula passada. F. Bertrand e Marie se embrassam. Bertrand e Marie se prendem dans les bras. Embrasser, gente, significa beijar. Cuidado para não confundir com abraçar, né? Abraçar, sim. E Marie e Bertrand se prendem dans les bras. Bertrand e Marie se abraçam. Aí sim. Quer dizer, se pegam nos braços, né? Que não é se beijar. G. L'histoire é terminée. A história acabou. L'histoire n'est pas terminée. On peut imaginer les aventures de Marie et Bertrand. A história ainda não acabou. A gente pode imaginar as aventuras da Marie e do Bertrand. Então, gente, vamos agora para a segunda escuta, né? Principalmente para quem tinha entendido menos de 60%. Agora que nós vimos isso, você vai poder prestar bem atenção e poder responder. Dans l'épisode précédent de Immersant Française 360. Notre amie Marie a fait une incroyable visite des catacombes de Paris avec Bertrand. Malheureusement, ela a fini au commissariat parce qu'elle n'a pas su communiquer avec un policier dans la rue. Au poste, elle est désespérée et ne sait pas quoi faire. Quand elle entend une voix familière et réconfortante. Elle s'écrit soudain « Bertrand ! » Quelle coïncidence ! Ou peut-être est-ce le destin ? Bertrand, qui s'est rendu compte qu'il a perdu ses papiers, est ici. Il est venu au commissariat le plus proche pour déclarer la perte de sa carte d'identité. Il sursaute en entendant Marie crier son nom. Il explique alors aux policiers que Marie est une touriste brésilienne et arrange la situation. Marie est heureuse, mais elle a toujours faim. Bertrand décide de l'emmener chez Paul pour manger un croissant tout chaud. En sortant du commissariat, il dit à Marie « A partir de maintenant, je ne te quitte plus ». Marie ne sait pas comment remercier Bertrand et finalement l'embrasse. Tout va maintenant pour le mieux pour les deux tourtereaux qui peuvent continuer à manger des croissants et se balader dans Paris et le reste de la France. Mais que le destin réserve-t-il à ce sympathique couple ? Et alors, comment est-ce que c'était cette seconde, n'est-ce que c'était mieux ? Ok, allons donc donner les réponses, n'est-ce que nous avons déjà répondu de les deux premières, parce qu'on était tranquille. Et maintenant, allons-y. Si Marie entend la voix de Bertrand au commissariat, Marie téléphone à Bertrand qui arrive au commissariat, la bonne réponse c'est Marie entend la voix de Bertrand au commissariat. Et nous avons vu, justement, qu'entendre en français est comprendre et entendre signifie ouvir, n'est-ce pas ? Nous avons dit ça plusieurs jours chaque semaine. Donc, Marie entend la voix de Bertrand au commissariat. A Marie ouve, escoute, n'est-ce pas ? A voix de Bertrand à la délégacier. Elle n'en liga pour Bertrand, non. Elle escoute à elle. Bertrand réalise un reportage au commissariat et Bertrand vient déclarer la perte de ses papiers. La réponse certa est «Bertrand vient déclarer la perte de ses papiers ». Bertrand est ici pour déclarer, pour parler, qu'il perdait ses documents. La vérité, le roteur de la Lourdes était que Bertrand était réalisé une matérie même dans la délégacier, mais je m'enlève pour montrer pour vous comment parler quand on perdait ses documents. Mais, aussi, j'adore aussi la suggestion de la Lourdes. Elle a pris en considération que Bertrand est journaliste, «Bertrand décide de présenter Paul à Marie ». «Bertrand emmène Marie chez Paul ». «Bertrand emmène Marie chez Paul ». Et, nous utilisons ce «che », principalement quand une marque est le nom de une personne, par exemple. «Bertrand enmène Marie chez Paul ». Nous avons parlé de cela en la dernière réunion. Pour ceux qui perdent, «Paul est la meilleure chaîne de la France ». Je crois que c'est la meilleure. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est la meilleure. Onde vous allez, vous allez, vous allez, vous allez. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez. Et, à la troisième réunion, Marie se confondit. Elle achou que Paul était une personne. Et, elle se demande, mais qui est Paul ? Qui est Paul ? Parce qu'elle était procurant une croissant. Et, le policier l'a demandé de lui acheter Paul. Donc, il y a la confusion. Donc, Bertrand resolve levar Marie à la padarie à Paul. F, Bertrand et Marie s'embrassent. Bertrand et Marie s'embrassent. Et, Bertrand et Marie se prennent dans les bras. La réponse correcte est, Bertrand et Marie s'embrassent. Bertrand et Marie s'embrassent. G, l'histoire est terminée, l'histoire n'est pas terminée. On peut imaginer les aventures de Marie et Bertrand. La réponse correcte est, l'histoire n'est pas terminée et nous pouvons imaginer les aventures de Marie et de Bertrand. Nous allons voir maintenant le texte. Nous allons lire ensemble. Je vais passer à traduction. Et, après, nous allons aller à la dernière écoute, avant de passer à la partie de tirer la question. Dans l'épisode précédent de l'immersion française 360. Dans l'épisode précédent de l'immersion française 360. Je voulais ajouter un grau, mais je ne sais où est-ce. Notre amie Marie a fait une incroyable visite des catacumbes de Paris avec Bertrand. Notre amie Marie a fait une incroyable visite des catacumbes de Paris avec Bertrand. Malheureusement, elle a fini au commissariat parce qu'elle n'a pas su communiquer avec un policier dans la rue. Infelisment, elle a fini en délégacier parce qu'elle n'a pas réussi à se communiquer avec un policier dans la rue. Et je veux chamar l'attention ici de vous, principalement les plus avants, communiquer, en français, nous ne l'utilisons pas de manière pronominal. Nous ne l'utilisons pas de se communiquer. Nous ne l'utilisons pas de se communiquer. Parce qu'un erreur bien commun des plus avants, les plus avants, les plus avants et les plus avants, elle n'a pas su communiquer. Elle n'a pas su communiquer. Elle n'a pas su communiquer avec un policier dans la rue. Au poste, elle est désespérée et ne sait pas quoi faire. En délégacier, elle est désespérée et elle ne sait pas quoi faire. quand elle entend une voix familiale et reconfortante. Elle s'écrit sudan. Bertrand, quand elle ouve une voix familiale et reconfortante, existe ça en portugais? Ok. Elle grite de repente. Sudan signifie de repente. Elle grite de repente. Bertrand! Que coincidance! Que coincidência! A gente poderia também falar aqui, gente. Quel azar! Porque azar, en français, é sinônimo de coincidência. Azar. Não é negativo. Que nem em português, né? Que coincidance! Ou, peut-être, est le destin. Ou, talvez, seja o destino, né? Bertrand, qui s'est rendu compte qu'il a perdu ses papiers, est ici. Ou, Bertrand, qui s'est déu compte de que perdeu ses documentos, está aqui. Ok. Ok. Il est venu au commissariat le plus proche pour déclarer la perte de sa carte d'identité. Élevé-o, na delegacia mais próxima, né? Le plus proche, pra déclarer a perte de sa identidade, né? Carte d'identité, é tipo... RIG. Ok? E os papéis são os documentos de forma geral. A carta de identidade é a que corresponde aqui no Brasil no RG. Depois tem o passeport, o passaporte, o permito de conduzir, a cartera de motorista. Ele sursauta em entendendo Marie cria seu nome. Ele é da um pulo a ouvir a Marie grita o nome dele. Ele explica então aos policiais que a Marie é uma turista brasileira e arrangue a situação. Ele explica então aos policiais que a Marie é uma turista brasileira. E ele é da um jeito, tá? Da um jeito, ele arrangue a situação. Marie é heureuse, mas ela tem sempre fã. A Marie está feliz, mas ela ainda está com fome porque lembrando vocês que ela estava indo ou não, a padaria comprar um croissant, né? Ok. Bertrand decide de l'emmener chez Paul pour manger um croissant tout chou. O Bertrand resolve levar ela para a padaria Paul, né? Para o Paul, para comer um croissant bem quentinho. Tout chou, um croissant tout chou, um croissant bem quentinho. Ele diz à Marie, a partir de agora eu não te deixo mais. Eu não te deixo mais. Você conhece a música? Não me quitte mais. Não me quitte mais. Ele não me deixe. Eu não te deixo mais. Marie não sabe. Marie não sabe. Como agradecer ao Bertrand e, finalmente, l'embrasse. A Marie não sabe como agradecer ao Bertrand. E, finalmente, beija ele. Tudo vai agora para o melhor. Para os dois tourtereus que podem continuar a comer de croissant e se balader em Paris e o resto da França. Está tudo bem agora, né? Tudo vai agora para o melhor. Está tudo bem agora, não poderia ser melhor, né? Para os dois pombinhos que podem continuar comendo croissant e passear em Paris e no resto da França. Mas que o destino reserva-t-il a esse simpático couple? Mas o que o destino reserva, né? Está planejando para esse simpático casal? Vou conseguir. Então, vocês veem que a história acabou. O que o destino está planejando para eles, não é? Vamos ouvir uma última vez, então, agora que vocês entenderam tudo, né? No episódio anterior de Immersant Française 360. Nossa amiga Maria fez uma incrível visite das Catacombes de Paris com Bertrand. Malheureusement, ela terminou no comissário porque ela não conseguiu comunicar com um policiais na rua. No posto, ela é desesperada e não sabe o que fazer. Quando ela ouve uma voz familiar e reconfortante, ela escreveu de repente. Bertrand! Quelle coíncidence! Ou peut-être est-ce le destin? Bertrand, que se rendu compte qu'il a perdu ses papiers, éste aqui. Il é venu ao commissariat le plus proche pour déclarer la perte de sa carte d'identité. Il sursaute en entendant Marie crier son nom. Il explique alors aux policiers que Marie est une touriste brésilienne et arrange la situation. Marie est heureuse, mais elle a toujours faim. Bertrand décide de l'emmener chez Paul pour manger un croissant tout chaud. En sortant du commissariat, il dit à Marie, à partir de maintenant, je ne te quitte plus. Marie ne sait pas comment remercier Bertrand et finalement l'embrasse. Tout va maintenant pour le mieux pour les deux tourtereaux qui peuvent continuer à manger des croissants et se balader dans Paris et le reste de la France. Mais que le destin réserve-t-il à ce sympathique couple? Gente, muito legal! Eu tô vendo aqui nos comentários que vocês já estão imaginando a história, né? Mas é isso mesmo! Muito bom, muito bom! A gente tá feliz! A gente tá feliz pelo final dessa história, né? Foi um final bom! Muito bom, pessoal. Foi um prazer, um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Poxa, tô emocionada agora de encerrar. Foi uma semana intensa, saibam que pra mim foi bem intenso, tá? Mas eu adorei, foi uma aventura descobrir, assim, ver vocês participando de como iam acontecer as coisas, ver vocês evoluindo também, aprendendo muita coisa, vocês curiosos, vocês dedicados. Parabéns pra vocês. Eu agradeço a minha equipe, que está sempre comigo e que faz um trabalho bem, bem grande, bem intenso também e o resultado tá sendo maravilhoso. Parabéns pra vocês, eu fico por aqui e a gente se vê, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até a próxima.